Salmos 8 Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Ó Senhor, Senhor nosso, como admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu sustastes força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e o vingativo. Quando vejo os teus céus, abra dos teus dedos a lua e as estrelas que preparastes. Que o homem mortal para que te lembrastes dele? E o filho do homem para que visites? Contudo, pouco menor fizestes que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazestes com que ele tenha domínio sobre as sobras das suas mãos. Tudo pusestes debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passares pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém, pessoal? Esse foi o Salmos de hoje. Eu espero muitíssimo que Deus tenha falado no seu coração, através desse Salmo lindo de Davi, né gente? Que Davi vem glorificando a Deus sobre as suas obras e a sua bondade com a gente, com o homem, né pessoal? Que Deus tenha uma bondade tão grande com a gente, que a gente nem sabe expressar essa bondade. Se vocês gostaram, deixe o like e compartilhe esses Salmos para algum amigo seu, para que Deus venha também falar no coração do seu amigo. Um beijão e até o próximo vídeo. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.